Essa figura que vocês conhecem é o Vinícius de Moraes. Uma das amizades melhores e maiores que eu tive. E Vinícius contava muitas histórias. Uma história que ele contava muito era de um poeta paraense chamado Jaime Ovali. E o Jaime era um cara fantástico, porque fez duas músicas, as duas com Manuel Bandeira, uma chamamodinha e a outra Azulão, que vocês conhecem, né? Azulão. Vai Azulão, Azulão, companheiro. Ele conversava com Deus, sabe? Parava no meio da rua, começava a dialogar com Deus. Como é? O que você está fazendo? O que você vai fazer com o fulano de tal? Ele está precisando de você. Eu não sou tão amigo quanto é. Mas falta a minha pergunta. Onde você quer chegar? Que levou o Ciro Monteiro, o Ismael Silva, o Bidi, o Marçal? Que levou o Vinícius, o Tom, e agora levou o Roberto de Silva, amigo e parceiro, e do mesmo jeito de cantar do Ciro Monteiro. O Roberto, eu fiz uns três programas com ele. Um belo e você vai ver. Um belo e você sempre conseguiu. Mandei fazer da Bahia um patoar para mim Mandei fazer da Bahia um patoar para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim Vem buscar de encomendar uma figa de Guiné Pra me livrar da macomba do canjarepe do candomblé Tendo isso em minhas mãos, nada mais posso temer Tenho meu corpo fechado, quero meu santo benzer Quero livrar dos maus olhos que atrasam a minha vida Quero evitar é brigado, noite e dia com minha querida Mandei fazer da Bahia um patoar para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim Vem buscar de encomendar uma figa de Guiné Pra me livrar da macomba do canjarepe do candomblé Tendo isso em minhas mãos, nada mais posso temer Tenho meu corpo fechado, quero meu santo benzer Quero livrar dos maus olhos que atrasam a minha vida Quero evitar é brigado, noite e dia com minha querida Mandei fazer da Bahia um patoar para mim Mandei fazer uma prece no altar do senhor do bom fim Vem buscar de encomendar uma figa de Guiné Pra me livrar da macomba do canjarepe do candomblé Pra me livrar da macomba do canjarepe do candomblé Pra me livrar da macomba do canjarepe do candomblé Para me levar a uma docagem Em 1947, mais ou menos, foi que eu gravei, eu mandei fazer um patoá, um grande sucesso do Raimundo Olavo, porque eu gravei muitas músicas dele. O Raimundo Olavo, ele era, porque já faleceu, ele era de Natal, Rio Grande do Norte. E Alfaiate, era um grande Alfaiate, e o Olavo chegou um dia lá na Rádio Tupi, eu estava naquela época atravessando uma fase muito boa da minha carreira, e ele gostou muito da maneira, das minhas interpretações, e chegou, mostrou. Esse samba, mandei fazer um patoá, e eu disse, olha, coisa maravilhosa, rapaz, onde é que você arranja isso? Ele disse, ah, isso eu fiz, mas tem um parceiro aí, que é o Norberto Martins, que é para me ajudar na divulgação, coisa e tal. E eu aí, dei um prazo a ele de 15 dias, e gravei. E foi uma coisa espetacular, marcou na minha carreira até hoje. O Roberto Martins é um grande autor também, e a partiu também, fez um sucesso maravilhoso, grandes músicas, um grande sucesso que ele fez com muitos cantores, e foi um espetáculo. O Roberto Martins estava sempre naquela movimentação da OBC, porque ele era da OBC, e foi um grande amigo, um grande companheiro, e valeu muito para mim naquela época. O Raimundo Olavo, depois de fazer um patoá, foi um sucesso maravilhoso, ele veio com o Normélia. E chegou, mostrou, e disse, opa, você está com sorte mesmo, você está fazendo, só faz coisa boa, que samba maravilhoso, Normélia. Normélia, vem matar minha saudade, peço de porcaridade, que amenizes o meu sofrer. E foi um caso, gravei o Normélia, foi um sucesso maravilhoso, foi um dos maiores sucessos da minha carreira. O Brasil inteiro me aplaudia demais quando eu cantava o Normélia, uma coisa maravilhosa, era dele e do mesmo autor, Humberto Martins. Vamos lá, o Normélia. Eu ando quase louco de saudade, é grande a minha amizade, é bem triste o meu viver, Normélia, vem matar minha saudade, peço de porcaridade, que amenizes o meu sofrer. Eu ando quase louco de saudade, é grande a minha amizade, é bem triste o meu viver, Normélia, vem matar minha saudade, peço de porcaridade, que amenizes o meu sofrer. Eu não condenei o teu ciúme, gosto do teu perfume, quero sempre te adorar. Volta, lembra-te daquele dia, perante Santa Maria, prometeste não me deixar. Eu ando quase louco de saudade, é grande a minha amizade, é bem triste o meu viver, Normélia, vem matar minha saudade, peço de porcaridade, e amenizes o meu sofrer. Eu não condenei o teu ciúme, posto do teu perfume, eu não condenei o meu sofrer. Eu não condenei o meu sofrer. Normélia, vem matar minha saudade, peço de porcaridade, que amenizes o meu sofrer. Normélia, coisa espetacular. Um dos maiores sucessos, a meio do repertório do Olavo, do Raimundo Olavo. Ele gravou muita coisa linda. Você se lembra daquele? Faz um Cibemó, ué. Se eu vivo a cabrunhado nesta funda sem manhã, agradeço tudo, enfim, só a você. Só a você que alterou os nossos planos, modificando totalmente o meu viver. Nada valeu o sacrifício que eu fiz. Perdi o lar, perdi você, não sou feliz. Se eu vivo a cabrunhado nesta funda sem manhã, agradeço tudo, enfim, só a você. Só a você que alterou os nossos planos, modificando totalmente o meu viver. Nada valeu o sacrifício que eu fiz. Perdi o lar, perdi você, não sou feliz. Não sou feliz. Perdi o lar, Eu tenho aquele... Maquiá, você está sumindo, te lembro? Coisa maravilhosa, não é, Verona? É do Geraldo Pereira. Nega vem cá e vê só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada sorrindo Você está ficando acabado E você está sumindo Nega vem cá e vê só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada sorrindo Você está ficando acabado E você está sumindo Você foi embora aliança Minha alma ficou quase louca Não tirou você da lembrança Não tirou seu nome da boca Eu sinto-me tão acabado Estou que não faço de dor Não quero saber é de tanto pensar no seu amor Nega vem cá e vê só Como é que seu nego ficou Depois do tal dia neguinha Depois do tal dia neguinha Depois do tal dia neguinha Que você me deixou Quem me conhece passa por mim Jogando piada sorrindo Você está ficando acabado Você está ficando acabado Você foi embora aliança Bom demais, né, Fernando? Coisa maravilhosa Eu vou pensar Eu vou pensar na vida Você do amor Meu peito é forte Ele tem acumulado É julga-se O Nelson Sabaquim O Nelson Sabaquim foi um espetáculo Um autor de primeiríssima qualidade Só fez coisas lindas Coisas bonitas Tudo do Nelson era sucesso Por incrível que pareça Tudo era sucesso E eu gravei várias músicas E eu gravei várias músicas Do Nelson Sabaquim Este samba maravilhoso Que chama-se Notícia Foi um dos primeiros Nosso conjunto aqui O grupo do partido Vai mandar Sol maior Já sei A notícia que vens me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fuma Mas confessa a verdade Não deve negar Amigo Como eu Jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos brancos Me obrigam A perdoar Uma criança Já sei A notícia que vens me trazer Os teus olhos só faltam dizer O melhor é eu me convencer Guardei Guardei Até onde eu pude guardar O cigarro deixado em meu quarto É a marca que fuma Mas confessa a verdade Não deve negar Amigo Como eu Jamais encontrarás Só desejo que vivas em paz Com aquela que manchou meu nome Com aquela que manchou meu nome Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus cabelos brancos Me obrigam A perdoar uma criança Eu não quero vingança O homem era um caso Você quer ver um outro samba bonito? Eu gravei logo após Faz um dó maior Sei que estou No último degrau Da vida Meu amor Já estou Envelhecido Acabar Por isso Muito eu Devo chorar Eu Não Não posso Esquecer O meu Passar Sei que Estou No último degrau Da vida Meu amor Já estou Envelhecido Acabado Por isso Muito eu Devo chorar Eu É tão grande É tão grande o meu 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 Ele assim Eu tinha menos idade De que o Orlando Ele era mais velho Que eu Passa Quatro ou cinco anos E eu estava sempre ali Pelos pilares Pelo Largo dos Pilares Que eu morava ali perto Em Auma E Estavam sempre juntos Jota Cascata Leonel Azevedo Moravam todos ali Jorge Veiga Jorge Jorginho morava ali E nós andávamos sempre juntos E eu comecei a ouvir Porque ele começou em 34 Eu comecei em 38 E eu ouvia Aqueles sucessos que ele fez Aquela coisa maravilhosa Aquelas músicas Do Jota Cascata Leonel Azevedo Então eu Como eu tinha um materialzinho Também bom Que não é ruim Vocês estão vendo Ainda está aí E já tinha o dom Porque se não tiver Não adianta Você querer seguir uma carreira Se você não tiver o dom Então eu aí Naquela jogada toda Comecei a aprender O repertório de Orlando E uma das músicas Um dos primeiros sucessos Do Orlando Eu vou cantar agora Que eu também regravei Anos depois Também dei continuação Aquele sucesso Chama-se Aos Pés da Cruz Né? Aos Pés da Santa Cruz Você se ajoelhou Em nome de Jesus Um grande amor Você jurou Jurou Mas não cumpri Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pegou O coração tem razões E a própria razão desconhece As promessas e juros As promessas e juros Depois esquece Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Mas depois me esquecer Mas depois me esquecer Fingiu Fingiu Mas depois me esquecer Mas depois me esquecer Mas depois me esquecer Mas depois me esquecer Que coisa linda, não é, Fernando? Coisa maravilhosa Luiz Barbosa Luiz Barbosa Ele morava ali na vila Perto do Noel Que tem lá a rua Luiz Barbosa E eu me lembro bem Do Luiz Barbosa Porque eu também fui influenciado No Luiz Barbosa Naquela época Daquele samba Ele batendo chapéu de palha E ele Tinha um samba muito bonito Que ele gravou Na época Que chamava-se Negra Risoleta Que depois, mais tarde Também eu vim gravar Mas eu não estou bem Porque o Negra Risoleta Mas deixa eu ver Eu vou andar prender Esta negra Risoleta Que me fez uma falseta E me desacatou Pega aí Porque eu não lhe dei Já pegou o tom? Eu vou andar prender Esta negra Risoleta Que me fez uma falseta E me desacatou Porque eu não lhe dei O meu amor Isso é conversa Pra doutor Mas ela foi criada A cor de malandragem E hoje eu vim Com desacatou Eu se sentou Essa negra Não vou deixar A menina a vontade Eu vou andar prender Essa negra Risoleta Que me fez uma falseta E me desacatou Porque eu não lhe dei O meu amor Isso é conversa Pra doutor É por aí É por aí É um número Que eu não ensaiei E coisa e tal Então tá tendo Mas tá saindo bem Não tá não? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Então tá bom Beija-me Beija-me Deixa o teu rosto Coladinho Beijo ao meu Beija-me Eu dou a vida Pelo beijo Teu Beijo Círio Monteiro Círio Monteiro Foi uma coisa Um cara maravilhoso E eu conheci o Círio Monteiro Em 1939 E foi um grande amigo meu E nós, de vez em quando Nós saímos Ficávamos ali no início Naquela época Eu cantava na Rádio Mauá E ali no início Aquela turma toda Os cantores Os autores E o Círio Estava sempre ali Com aquela coisa E ele me chamava De Como é que é? Porque eu tinha Aquele cigarro antigo Eu tinha um cigarro Muito branquinho E eu só andava De terninho branco Magrinho E coisa e tal Não me lembro bem E o apelido dele Era Formigão Hein? O Beguerra Era o rei dos apelidos Ele apelidava Todo mundo Agora que eu me lembro O nome do cigarro Era Mistura Fina Eu tinha um branquinho De gravata E ele Vem uma mistura fina Ali E coisa e tal Foi um grande companheiro E coitado Foi muito infeliz Porque morreu cedo Com problemas de pulmão Aquela coisa toda Mas foi uma pessoa maravilhosa Sim, exatamente Foi em 1939 Não, passou de 1939 a 1940 De Lupicínio Rodrigues Exatamente Se acaso você chegasse do meu Chato encontrasse Aquela mulher que Você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela se já Me abandonou Eu falo porque essa dona Já mora no meu Marrago à beira De um recado E um gosto de flor De dia a mim Me lava a roupa De noite Me beija a boca E assim nós vamos E tendo de amor Se acaso você chegasse No meu chato encontrasse Aquela mulher que Você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Que já Me abandonou Se acaso você chegasse No meu chato encontrasse Aquela mulher que Você gostou Será que tinha coragem De trocar nossa amizade Por ela que já Que já Me abandonou Eu falo porque essa dona Já mora no meu Marrago à beira De um recado E de um bosque em flor De dia Chuá, chuá De noite E assim nós vamos Vivendo de amor Que coisa maravilhosa O Lupicino era um caso Você fazia coisas lindas Você parece Uma brasa Toda vez que eu chego em casa Dá-se logo uma explosão Eu gravei pelo Lupicino Também uma das músicas Quase do meu rap Mas não me lembro bem Era na Um samba que ele gravou Assim Um samba canção comigo Mas depois Se eu me lembrar Eu canto para assim E que é que Nós vamos agora Para o nosso Querido Ari Barroso Que coisa espetacular Como fazia coisas lindas Eu gravei em 1942 Este lindo samba Do Ari Barroso Faceira Foi num samba De Gente Bamba E gente Bamba Que eu te conheci Faceira Fazendo visagem Fazendo visagem Passando rasteira E que bom Que bom Que bom Foi num samba Que eu te conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Faceira Fazendo visagem Passando rasteira Que eu te conheci E te conheci Vem Vilniester Tinha E te conheci Que eu te conheci Se não se conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Que eu te conheci Direitinho ao teu lugar Oi, não samba, foi Oi, não samba Deu gente bamba, oi, gente bamba Eu te conheci, faceira Fazendo visagem, passando rasteira Oi, que bom, que bom, que bom Oi, não samba Deu gente bamba, oi, gente bamba Eu te conheci, faceira Fazendo visagem, passando rasteira E testei lá do morro, namorado e na cidade Deixando camarada, triste e louco de saudade Mais linda criança Tenho fé, tenho esperança Um dia de voltar Direitinho ao teu lugar Um dia de voltar Direitinho ao teu lugar Um dia Direitinho ao teu lugar Quero uma mulher Que saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo Que de manhã cedo Acorde na hora de trabalhar Só existe um Um homem sem ela Eu não vivo em paz E milha, milha, milha Não posso mais E milha, milha, milha E milha, milha E milha, milha Não posso mais Quero uma mulher Que saiba lavar e cozinhar Que de manhã cedo Que甲de na hora de trabalhar Só existe um Um homem sem ela Eu não vivo em paz E milha, milha, milha E milha Não posso mais Ninguém sabe qual é ela Prepara no meu café Não quis fazer mim as outras E milha, milha Papai do céu É quem sabe A falta que ela me faz Emília, 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 não posso mais Emília, 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 não posso mais Emília, Emília, não posso mais Essa gravação foi feita por mim e pelo Vassourinha. Agora que eu estou me recordando bem, Vassourinha era meninozinho ainda em São Paulo, que lembram bem, né? E nós gravamos, os dois, Emília, ele gravou pela Continental e eu gravei pela Copacabana Disco, Antiga Star. Ele morreu muito jovem, mas ele começou, coitado, a carreira dele, mas era um espetáculo, né? Bom cantor também. Coisa maravilhosa. O Wilson Batista conheci, foi um compositor muito bom, só fazia coisas bonitas, e vários cantores, nós fizemos sucesso com o Wilson Batista. Eu gravei muita coisa dele, músicas do Flamengo, Flamengo, e dizia, ah, aqui não tem Flamengo, aqui é o nosso São Paulo, Corinthians, coitado. E muita coisa linda eu gravei, do Wilson Batista. A minha maneira de cantar foi sempre essa, porque as minhas vozes, a voz é uma voz que se adapta a muitos gêneros, com valsas, canções, aquelas coisas todas. E eu comecei cantando umas valsas, umas canções, e fui na rádio em 1938. Em 1938 eu cantei, em 1938, eu cantei do Wilson Batista um pedacinho de uma música que eu vou cantar. Toda a minha inspiração era ela, Toda a minha ilusão era ela, Mesmo assim me abandonou, Não acreditou que eu ficasse a padecer, Deus me perdoe, se é pecado, Mas amar, sem ser amado, é melhor morrer. E em 1938 eu cantei, mas em 1940, eu fui para a Rádio Mauá, como cancioneiro. Chegando na Rádio Mauá, fui fazer um teste, naquela época eu trabalhava nos Correios, e fui fazer um teste, aquela coisa é tudo, aquela rapaziada, o programa chamava-se Programa Canta Mocidade. Era dirigido pelo doutor Inácio Guimarães, naquela época, um cara maravilhoso. Então eu cheguei, e o Erivaldo Rui também trabalhava com ele, o Erivaldo Rui era diretor artístico. Então eu fui fazer um teste, o Erivaldo Rui disse, você sabe cantar? O que você canta? Eu digo, olha, eu canto de tudo, moço, fazendo assim com ele. Eu queria ver se tinha um lugarzinho para mim, aqui no rádio. Canta aí, o que você canta? Aí eu cheguei e cantei uma valsa. Se Deus um dia olhasse a tarde, e se vê o esmalte. Ele fulera. Ele se canta a outra. Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei. Completamente diferente do samba que eu cantei. Ele disse, que coisa maravilhosa. Mas acontece que nós já temos aqui quatro seresteiros. É uma pena, não é? Eu aí comecei a ficar triste, como quem queria chorar, pensei que fosse me dispensar, essa coisa toda. E aí, você canta sambas? Eu disse, cante, senhor. Cantei um samba. Aí eu cantei, eu vou mandar prender, esta reba resolvida, que me fez. Cantei bem para caramba. Ele disse, canta outra. Aí eu cantei uma outra lá, Palpite Infeliz, e ele disse, você quer ficar como sambista? Eu disse para ele, quero, senhor. Então, você vai ficar como sambista. Mas você vê como é que são as coisas. Aí eu comecei no gênero sincopado do Luiz Barbosa, aquela maneira do Luiz Barbosa cantar, aquela coisa toda. Eu e o Ciro aprendemos com Luiz Barbosa. Eu e o Ciro. Porque o primeiro veio o Luiz. Depois vieram os dois. Então, aí fiquei naquilo, cantando o sincopado, e comecei a fazer sucesso. Mas eu fui para uma fábrica maravilhosa, que foi a Copacabana Disco, que eu trabalhei 40 anos na Copacabana. E cantando esse gênero, sincopado, e eles... A produção, depois o Altamiro veio para a Copacabana Disco como produtor da Copacabana, para dirigir aquela parte artística, porque ele é um bom flautista, está vivo até hoje, graças a Deus. Mora perto de mim, lá na Copacabana. Então, aí, daqui e dali, ele perguntou assim para mim, Roberto, você canta a valsa, não canta? Eu digo, cante, senhor. Olha, nós vamos fazer um LP de valsas com vocês. Você aceita? Eu digo, aceito. Aí eu fiz. Eu, Luara, Serenata, número um e número dois, cantando músicas do repertório do Orlando, do repertório do Silvio, do Galhardo, daquela época, aquele repertório deles antigo. e foi um caso, foi assim. A minha vida foi tudo que eu queria, na minha vida, cantar em todo o gênero, devido ao material de voz que eu conduzia. E não é devo conduzir ainda, ainda está boa ainda, está? Então, foi isso. Minha carreira até hoje, graças a Deus, quando eu chego em seresta, é serestas. E quando eu chego em samba, canções, simcopada, essa coisa, eu também sei aplicar que é a minha consagração, que foi a minha consagração. Eu trabalhei muito com o Canhoto, naquela época, era o Dino, Meira, o Gilson, Benedito, aquela turma toda, nessa época, eu trabalhava com eles na Mairinque Veiga. E foram assim, depois eles gravaram muito comigo também, mas foram partindo, Martinho Benedito, depois o Meira também morreu, depois o Dino, foi assim. Eles aí fizeram outro regional. O Altamiro, um cara maravilhoso, graças a Deus, está vivo até hoje, e o primeiro sucesso do Altamiro foi gravado por mim, na Copa Cavana Discos. É o samba Maria Tereza. Maria Tereza, seus olhos são duas pedras preciosas pra mim, você é a morena, que já conhece meu jesmin, tenho esperança que ainda um dia me casarei, sei porquê Maria Tereza. Maria Tereza, estou apaixonado por você. Maria Tereza, seus olhos são duas pedras preciosas pra mim, você é a morena, mas dela, que já conhece meu jesmin, e tenho esperança que ainda um dia me casarei, sei porquê Maria Tereza, Maria Tereza, estou apaixonado por você. Não importa saber de onde vem, mas quero saber onde vai, se vai a Bahia, comer, batapá, eu também vou com você. Maria Tereza, você é a tela de um pintor, sou pintor de parede, não sei se mereço o seu amor. Maria Tereza, seus olhos são duas pedras preciosas pra mim, você é a morena, mas dela, e já conhece meu jesmin, e tenho esperança que ainda um dia me casarei, sei porquê Maria Tereza, estou apaixonado por você. Não importa saber de onde vem, mas quero saber onde vai, se vai a Bahia, comer, batapá, eu também vou com você. Maria Tereza, você é a tela de um pintor, sou pintor de parede, não sei se mereço o seu amor. Maria Tereza, seus olhos são duas pedras preciosas pra mim, você é a morena, mas dela, e já conheci meu jesmin, e tenho esperança que ainda um dia me casarei, sei porquê Maria Tereza, estou apaixonado por você. É, que coisa maravilhosa, a mulher do seu Oscar, que coisa... Foi um samba também do Wilson Matista. Vocês vão ouvir, vão gostar, vão relembrar. Mulher do seu Oscar. Cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou, Oh, seu Oscar, tá fazendo meia hora, que a sua mulher foi embora, e um bilhete deixou. Veja você, no bilhete assim dizia, não posso mais, eu quero é viver na roxia, não posso mais, eu quero é viver na roxia, Fiz tudo para ver seu bem-estar, até no caso do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia, mas tudo em vão, ela é da orgia, é, cheguei cansado do trabalho, logo a vizinha me falou, Oh, seu Oscar, está fazendo meia hora, que a sua mulher foi embora, e um bilhete deixou. Veja você, no bilhete assim dizia, não posso mais, eu quero é viver na roxia, não posso mais, Onde eu quero é viver na roxia, fiz tudo para ver seu bem-estar, até no caso do porto eu fui parar, martirizando o meu corpo noite e dia, mas tudo em vão, ela é da orgia, é, é, olha, eu tenho, fiz no dia 2 de janeiro, 70 anos de carreira, e em abril eu fiz 88 anos de idade, no dia 9 de abril, fui até comemorar em São Paulo, no Recife, e eles fizeram lá um chamado, essa coisa, que eu fosse comemorar meu aniversário lá, e foi uma coisa maravilhosa, eu estive em Salvador, e no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, já estive várias vezes, com o meu querido Paulo ali, que é o meu produtor também, e no Rio de Janeiro, na Rádio Roquete Pinte, Rádio Nacional, pelo pesquisador, grande amigo e apresentador, o Frazão, Osmar Frazão, e todos os amigos têm me prestado muita homenagem, e eu fico muito feliz, porque eu estou sentindo que ainda dá para mim caminhar um pouquinho mais, é uma coisa maravilhosa, não é, Fernando? E agora, sim, sendo comemorado no seu programa, isso é coisa maravilhosa. Exatamente, nós temos que estar indo do Geraldo Pereira, este lindo samba também que eu gravei, pisei no despacho, também quero agradecer o grupo Partido da Cozinha, Partido na Cozinha, que está me acompanhando, muito obrigado, companheiros, tudo gente, eles é que me acompanham aqui em São Paulo, eles é que me acompanham, e eu tenho um prazer muito grande, pois não, vamos lá. Desde o dia em que passei, no mais que nem fiz, eu não desfacho, entro no samba, meu corpo está duro, bem que procuro a cadência e não acho, meu samba e meu verso, não fazem sucesso, há sempre um porém, vou à gavieira, fico a noite inteira, no fim não vou forte com ninguém, mas eu vou num canto, vou num país distinto, pedir qualquer dia, que me deu os passos, um banho de amas e uma guia, está aqui o endereço, o senhor que eu conheço, me deu há três dias, o mais velho é batata, diz tudo na exata, é uma casa e caixinha, desde o dia em que passei, no mais que nem fiz, eu não desfacho, entro no samba, meu corpo está duro, bem que procuro a cadência e não acho, meu samba e meu verso, não fazem sucesso, há sempre um porém, vou à gavieira, fico a noite inteira, no fim não vou forte com ninguém, mas eu vou num canto, como um país distinto, pedir qualquer dia, que me deu os passos, um banho de amas e uma guia, está aqui o endereço, o senhor que eu conheço, me deu há três dias, o mais velho é batata, diz tudo na exata, é uma casa e caixinha,